Eu já falei, vou falar mais uma vez, tio É mais uma do que fim Este é it maker, fim Essa menina é um problema É cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar um probleminha, pai Onde a gata vai perder a linha, pai Onde vai curtir com as amiguinha, pai Hoje um negócio vai ficar bom Onde vai chamar um probleminha, pai Onde a gata vai perder a linha, pai Onde vai curtir com as amiguinha, pai Eu vou lá em frente ao paredão Mente a rabiola, mente a rabiola 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 Mente a rabiola, mente a rabiola, mente a rabiola Mente a rabiola, mente a rabiola, mente a rabiola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.